Parabenizar o governador Tarcísio do nosso estado de São Paulo, governador que tem feito uma gestão voltada para os municípios. Eu que tenho lutado muito pelas prefeituras, que é onde as pessoas moram, em especial municípios de pequeno porte, médio porte. Lá o Tarcísio tem como seu secretário de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab. O Kassab que tem essa veia municipalista, junto com o Kassab e uma equipe para atender prefeitos, vereadores, tem o Takahashi também, todo mundo unido para devolver às pessoas aquilo que é do direito das cidades, em especial de médio porte, pequeno porte. O governador Tarcísio está de parabéns por essa relação maravilhosa com as prefeituras, com os municípios. Claro que, num primeiro momento, o governo precisa segurar algumas questões com austeridade. O Tarcísio é conhecido pela austeridade, mas já está olhando para os municípios, para onde moram as pessoas, devolvendo àquelas cidades o que é de direito, o que essas pessoas precisam receber para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Eu estou muito feliz e muito esperançoso com os rumos do governo Tarcísio, junto, claro, com o nosso secretário, Gilberto Kassab. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.